Grupes, grupos, grupos Camariz, rolli, rolli, rolli Sou o dia, horas no pateque Sou mais high, meus manos tô na frente Somos iguais, grupos, grupos Camariz, rolli, rolli, rolli Sou o dia, horas no pateque Sou mais high, meus manos tô na frente Somos iguais, mano Sabe como que eu me sinto? Serença, baby, tô nessa zama, mano Me sinto morando em além Pernando um camarim, tô querendo sobrar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro é um dia, pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes que eu pulso Me comentei essas joias com o Johnny Den Os manos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efei Carroando esse canto Eu brinco é de diamante Rex, me bolso e na estante O chão da solto com o poçante Que beat, muito interessante Ela quer pala por instante Só porque eu ando sobre a janta Eu já espanho tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro, uma suíte O que é tosando, me pagando Dez mil em roupas de preta, vela, usando beat Infelizmente essas grupos me seguem Vivi, diamante E a massa pinta pra você no clima Tá gritando, ele tem pra me exigir Empresário extraordinário, chique elegante É meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Camariz Camariz Viver no filme Me chamo Mad Fli Amenda de cá Torrando a baga Não paga Enriqueci Eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no patek Sou mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no patek Sou mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Viver